Qual tradução, Namastê? Qual versão? Certo? Hoje em dia, assim, gloriosamente, a gente tá recebendo a versão do... a que o Ruguê tá gravando, né? Dos estudos do Bhagavad Gita, etc. Ele tá explicando lá que é a versão do Shudadharma, de 26 capítulos, etc. Eu recomendo todo mundo assistir. É bastante divertido. E, cara, em casa, de graça, do Ruguê, mano, é muita benção pra você, tipo, não ficar escutando. Entender que um... Aí, pum, né? Meu mundo caiu. Não existe o Bhagavad Gita, com O maiúsculo. Não existe o Mahabharata, com O maiúsculo. Ou com M maiúsculo, se você preferir. Existem compilações de tradições. Onde, por exemplo, no Nordeste o Saci talvez seja uma coisa, no Sudeste o Saci talvez seja outra. Então, chegou-se um momento aonde muito da tradição védica filosófica ficou inacessível pra população comum. Porque aquilo que foi criado quando os giriches moravam na floresta já era uma coisa, assim, completamente diferente do como esse processo acontecia quando os... Nem mais giriches tinham. Vamos colocar dessa forma. Aqui, outro dia, eu tava conversando com um cara que surfa aqui em Tibau do Sul, Pipa, desde a década de 80. E ele falava, cara, nem tinha estrada, a gente tinha que fazer não sei o que pra chegar aqui, etc e tal. Então, assim, a pessoa que chega aqui e desce a escada do madeiro pra surfar e estaciona ali e tem uma... Como é que é o nome daqui? Uma estrada? É uma outra realidade pro cara que tinha que vir remando da puta que pariu pra lá. Então, assim, aonde o conhecimento foi criado da cultura védica, ali por volta dos provavelmente 3 mil antes de Cristo, Aquilo já era uma coisa muito difícil de ser compreendida. E aí, alguma coisa aconteceu e a gente chegou num lugar aonde... Uma nova síntese, uma nova edição do conhecimento védico foi proposto. E esse novo conhecimento é o Mahabharata. Mahabharata, ele é um livro que foi, digamos assim, escrito a partir de um outro que deve ter existido um Yudhisthira na história, ok? Mas o nome dessa história era Vidjaya, era a história de Yudhisthira. A história de um ser dhármico, assim, fora do parâmetro normal. E com todas as dificuldades que é manter uma vida dhármica, às vezes escorregando no jogo de dado, etc e tal. E depois, muito do conhecimento que estava, de alguma forma, disperso na cultura foi sendo condensado, incorporado em histórias dentro do Mahabharata para fazer com que aqueles conhecimentos não ficassem soltos na história do Xantanu ou da história do não sei o quê. Todos os poetas ali foram fazendo um esforço coletivo gigantesco de construindo um grande patchwork de cultura e de filosofia chamado Mahabharata. Onde no meio tem um Sahasrana, Nama Vishnu, tem um Bhagavad Gita, etc e tal. Por exemplo, como é o nome daquela? Acharya Shunya. Ela tem também um Bhagavad Gita na internet, etc e tal. E segundo ela, o Bhagavad Gita original tinha X versos, etc e tal. Não importa, gente. O que importa é que para a gente, hoje em dia, do ponto de vista global, a gente tem esse treco aí dos 700 versos e dos 18 capítulos, que pode ser uma das versões que, digamos assim, é o passo zero da pergunta. Que tradução eu escolho? Eu escolho do Agananda, eu escolho do Prabhupada, eu escolho do não sei quem, eu escolho do não sei o que lá. Gente, até mais ou menos aparece uns 1700, 1800. Meio que o Bhagavad Gita estava esquecido do ponto de vista cultural. Então, assim, tudo isso que a gente está lendo é uma versão possível de Mahabharata. E dentro de uma versão possível de Mahabharata, uma versão possível de Bhagavad Gita. Mas, gente, é que a gente tem e já dá muito pano para a manga. Ok? Ah, mas eu prefiro dar do Shudadharma, eu prefiro do não sei quem, etc. Então, não tem problema, desde que aquilo te ajude a ser um ser mais esclarecido diante da existência, aquela é a melhor versão para você. Ponto. Então, cinco minutos de... Cara, primeiro tem uma outra discussão, o que é o Mahabharata e o que é o Bhagavad Gita. Agora, passado isso, tem outra questão que é... Mas e se eu pegar do Prabhupada para ler, ou do Yogananda para ler, ou do Orama, qualquer coisa para ler e tal? Dá no mesmo? Não! Não! Não dá no mesmo. Por quê? Porque a gente já estudou, aqui no capítulo 3, do Shadda Arsha. Mas a gente já entendeu que o hinduísmo é uma coisa muito abrangente, é uma árvore muito frondosa. E aqui, por exemplo, tem uma mangueira, nossa vizinha. O lado da mangueira que pega o sol da tarde tem muito mais manga do que o lado da mangueira que não pega o sol da tarde, apesar de ser uma mesma mangueira. Ok? Então, não é que um lado seja melhor ou pior, mas tem características diferentes. Então, sempre que você for pegar um Bhagavad Gita, a ideia da gente com o capítulo 3 é vocês falarem, tem um puta pano de fundo por detrás desse Bhagavad Gita. Gigantesco, imenso. Sabe aqueles negócios assim de sete metros da cauda da noiva que os caras tinham que ir carregando? Porque não dava nem para a pessoa puxar e a cabeça ficava para trás? Então, assim, tem toda uma implicação, cada Bhagavad Gita que você pegar na tua frente vai estar imbuído, embebido, ensopado de uma visão filosófica. E ótimo. Não tem o menor problema isso. O único problema é a gente achar que isso não existe. É ter uma visão infantil da epistemologia. A gente estudou tudo aquilo que a gente estudou de epistemologia aqui no capítulo 3 para entender que, gente, é impossível você falar A sem ter uma visão de mundo que sustente isso. Quem diria A, B? E assim sucessivamente. Então, só pelo fato de a gente escolher o Bhagavad Gita dentro dessa versão oficial, isso já é uma escolha, digamos assim, kármica, importante. A gente poderia estar escolhendo outras. Ter consciência de que o papo, o buraco é mais embaixo. A segunda é, a do Yoga Nanda é melhor? Não, não é melhor. Só serve um pouco mais o propósito da gente de estudar chakras. Porque o Kriyoga lá da Fellowship, etc. e tal, é uma coisa que trabalha bastante chakras. E para a gente, que no capítulo 3 a gente também trabalha bastante chakras, existe, digamos assim, uma certa sintonia que faz com que esse tipo de versão traga insights que para a gente são interessantes, para outras pessoas que podem ser uma blasfêmia. Se para você, te ajuda espiritualmente, acreditar que o Arjuna é exatamente aquilo que está descrito, etc. E tal, ok, tudo bem, não tem o menor problema. Isso reforça o teu desenvolvimento espiritual. Para mim faz um pouco mais sentido acreditar que aquilo dali é uma representação importante, que tem um fundo de, digamos assim, veracidade histórica. Mas a cultura védica como um todo, ela está muito pouco importando o que está acontecendo objetivamente na vida. Ela está muito mais importando o que está acontecendo subjetivamente na vida. E te raça não é história. Aí já é toda uma outra bomba atômica. A gente fala assim, ai te raça, e assim aconteceu. E na cabeça do indiano, e assim aconteceu, é igual história. Gente, para ser história, precisa de historiador. Não é possível você ter uma história sem um historiador que está escrevendo, do ponto de vista ocidental. Então, do que a gente chama de história, o Mahabharata não é história com H maiúsculo. E isso também não deixa aí num limbo do tipo, ah, é só um conto de fadas que as pessoas criaram ao longo do tempo, é pura mitologia, Krishna de fato não existiu, etc. Também não é o Bundalele do outro lado. É como o indiano enxerga a vida. Quanto que eu posso crescer espiritualmente com isso? O indiano no sentido védico, hindu da coisa. Ok? Para mim não importa muito mais do que se isso é uma colherzinha ou não. O que que isso pode me trazer de entendimento sobre a existência e sobre a natureza do sofrimento? São perguntas védicas ancestrais. Mas, o que que existe? E por que que o sofrimento existe? Né? A gente começou falando lá do Chá de Darshanas, do Sankhi, etc. e tal, etc. e tal. Então, antes da gente chegar no Ayurveda e na psicologia do Ayurveda, etc. O Atma de Vignano, que é, digamos assim, o mote desse curso, ele é uma matéria pré-Ayurvédica. Ele é uma matéria que, se você não estuda todos os seis e os outros, que tem o Jainismo, tem o Budismo, tem o Chakra Vakra, tem um monte de outros além desses seis, você não vai conseguindo fazer um apanhado do que é essa grande miríade de informação chamado hinduísmo. E dentro dele, você vai ficar, digamos assim, navegando de olho fechado, num monte de onda quebrando na tua cabeça, sem entender que você vai precisar, atenção para a palavra, escolher um ponto referencial que faça sentido para você. A palavra é essa, gente. É claro, ah, mas karmicamente, não sei o que, não é verdade você que escolhe, tem teu karma, não sei o que, etc. e tal. Ok. Esse tipo de papo é para o de outros. Para o nível que a gente está aqui, a gente, em algum grau, está fazendo, em algum nível, uma escolha. Onde a gente está, um, reconhecendo de que existem infinitos entendimentos possíveis do que é o Bhagavad Gita. Dois, respeitando de que todas essas infinidades possíveis de conhecimento, elas têm a sua validade para determinadas pessoas em determinados momentos do processo dela, inclusive a que a gente está escolhendo para a gente agora. Ela é uma folha dessa árvore, tal qual. Todas essas folhas, elas trazem, de alguma forma, uma relação com o sol, com a água, com a chuva, com a raiz, etc. Que fazem parte dessa copa de caminhos de desenvolvimento espirituais para a humanidade. Ok? Mas o que a gente está focando aqui, nesses capítulos 14 a 18, que é o que a gente começa na sessão que vem? É a ideia de que a gente está estudando os Satorades e Tamas, de acordo com a versão do Bhagavad Gita meio que oficial, na, digamos, interpretação do Yogananda. Mas não só, gente. A gente não vai aqui chegar e falar assim, ah, mas foi o Yogananda que falou isso, então está certo e a gente tem que calar a boca e baixar a orelha. A gente vai falar, olha, tem coisas que ele fala que para a gente faz sentido, ou para mim faz sentido, tem outras que não. Então, você, enquanto ouvinte disso, o objetivo não é você, digamos assim, aceitar, entender o que o Chagnamastê ou Yogananda ou quem você quiser, o que você quiser botar como figura de papa aí na história, e sim o que você, em relação à sua consciência, dentro de você, olha e fala, faz sentido. E se depois de um tempo na tua trajetória, etc, e tal, alguma coisa acontecer e aquele sentido não fizer mais sentido, ótimo, ele fez sentido até te levar para um outro lugar onde um outro sentido precisava acontecer, tudo bem. O processo de desenvolvimento espiritual, às vezes de uma árvore, você migra para outra, passa por um galho, etc, e tal, mas aquele galho te ajudou a chegar numa outra árvore, e aquela árvore, no espaço-tempo, às vezes você precisava estar numa, aí a gente já está entrando no de outro. E às vezes a gente está em outro. Então, antes da questão do tipo assim, qual é a tradução que eu vou pegar do Bhagavad Gita para português, tem uma outra questão que é, qual interpretação em inglês eu vou pegar? E antes dessa é, o que a gente está chamando de Bhagavad Gita? Ok? Porque se você for escutar as versões do Mahabharata, cada versão do Mahabharata que você vai ver, você vai falar, e nessa história, isso daqui aconteceu um pouco diferente do que na outra que aconteceu. Ok? Então, o objetivo da gente é, do nosso processo pessoal, extrair o conhecimento de sabedoria que faz com que a gente tenha uma vida mais dhármica, uma vida com mais clareza, uma vida com mais propósito, serviço, etc e tal. Ok? Se isso para você foi um esloca, ou se isso para você foi 50 milhões de bibliotecas diferentes, todas as versões que existiram de Bhagavad Gita na história, qualquer coisa entre uma e outra. Ok? E se para você ainda, nem o Bhagavad Gita é a parte mais importante do Mahabharata também, não tem problema. A gente só está usando esse, digamos assim, como é que é aquele fio da meada, para, de alguma forma, ajudar a gente a entrar no nosso labirinto, da nossa mente, dos rádios e tamas. Gostoso! E dar um banho neles, certo? Vocês escutam o som do banheiro lá de baixo, tomando banho? Não, né? Ok, tá bom. Não assiste. Vamos às perguntas. Vamos lá.